Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Com vocês aqui eu trago os Transformers da PlaySchool, porque são bebês. Um caminhão, eu imagino uma coisa melhor. Mas enfim, eu estou aqui de volta na Bremat para algumas mudanças. Se você gosta de Transformers, aqui está o Bambabie. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Isso é ovo de páscoa ou é um boneco? Não. Se com certeza vocês já tiveram um problema de brinquedos, é só vocês virem pensando. Tem muitos jogos. Ah! É um beat five app. Baby Shark. O grande show. Tá bom, eu vou ensinar uma massinha de tinta. O que é isso? É Miratus? Ah, isso é só uma piscina. Vocês pensaram que fossem os brincos, né? Mas saibam que para usar brinco, você tem que ser muito descrito. Então, estou vendo muitos caras. Uns que são da Bermat e outros que fazem uma visita. Vocês já ouviram falar das lojas americanas? Eu vou tirar foto assim para encontrar uma novidade. Meu Deus do céu. Guilherme, o que você está fazendo? É, está tendo uma transformação. Está virando um dinossauro. Ô Lulo, que boneco. Aqui é doido, eu sei lá. Quanto que ele dá aqui? Eu vou tirar foto. É um minuto. É um minuto, que não está devendo ficar um minuto. É um minuto. Não estou falando que é um minuto. Como você está fazendo, eu estou fazendo. Não estou dizendo que eu estou fazendo. É um minuto dieco, mas não está vindo. Aqui, é o MEC que leva o transporte de uma cunha, aliás, foi no carro-selevo, olha, mais carro-selevo. Felipe, saudades, mais saudades ainda do ar, da Zulu. Então, já estou quase no final da noite. Ainda não entendi nada para ligar. Essa é uma cunha? É, é uma cunha. Olha, o Marshall é gigante. Olha, o Marshall é um cachorrão. Muito grande, hein, Lou? Nossa, a saída também é conhecida pela Bermat. É, também tem, né? Muito bom. Ah, Nana Surprise. E aí, pessoal, se gostaram... Ah! Tem uma pessoa. Ela sabe tudo desse lugar. Mas então, se vocês gostaram desse lugar e que eu vou pedir com mais vídeos, vamos estar juntos para o que der no presente. Música